Pegou fogo numa casa, um depósito cheio de pneu e está uma fumaça muito grande aqui na Boa Vista. Isso aconteceu agora há pouco, o bombeiro acabou de chegar e eu acho que já conseguiu ter o fogo. Já tem uma fumaça bem grande, uma labareda forte que estava cheia de pneu. Olha o tamanho da labareda, moradores, todo mundo aqui gravando. Polícia lá na frente ter ditou a rua. Por sorte que agora está começando a chover, mas o fogo está bem alto. É um depósito de pneu. É aqui o que é? Prudente ali? É Prudente? Qual que é aquela ali? Campo Salles, foi na rua Campo Salles. Tem um pouco fogo no depósito de pneu. Não é? Já será? Já foi? Outras casas? É, parece que a coisa foi bem maior. Pode ter espalhado um pouco mesmo. A coisa meio que se espalhou. Já está um pouco grande, não dá para filmar mais. Não dá para filmar mais. Obrigado.